. 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 Então, mestre, vamos já acelerar isso, que é para a gente gostar. Vamos já a aquecer. Os carros grandes, esse é o que mais... Como ainda há pouco também vos tinha dito, todos os carros passam aqui, pelo menos duas vezes. Já tem acontecido que carros tenham passado mais vezes. E há outros também, às vezes, inventam um percurso muito próprio. Está, mais uma vez, o 2-0 a passar, com Tom Mestre aos comandos. Aqui a nada há de vir o zero. E vem aos comandos do membro novo Luís Mota, um dos mais experientes e mais bem-sucedidos pilotos dos Rallys do Sul. E com certeza que irá passar aqui. Vamos já ver se ele está disposto a curtir esta super-especial de Lagos. Rally Casinos do Algarve, sempre presente, e desde 1970, vejam só o bem. E este ano a consagrar o vencedor da Taça de Portugal, o Rallys. E já vi um do Volkswagen também. O que apimenta um pouco mais aqui a competitividade. Ah, o Volkswagen ainda não vê. Então aqui há alguns que estou a tentar ganhar. Mota atrás, ele que é um dos mais experientes e mais bem-sucedidos pilotos nos Rallys do Sul. E este agora já é um pouco mais ruidoso do que o EVO 10 do Oeste. Este também é o Oeste. Quero os dois zeros. Vamos ver os carros que fazem sempre duas passagens aqui na rotunda. Bom, já me lhe consegui. E está o Luís Mota. Vamos ver agora ali. Exatamente, já ali, a mostrar aquilo que nós gostamos. E aqui, vai ser, durante agora, pouco mais de uma hora, o espetáculo que queremos assistir. Agora a segunda é que vai, não é? Foi só ver o porquê. Vai voltar uma vez mais aqui, à rotunda, em frente à Câmara Municipal de Lagos. Que, de há alguns anos, já esta parte está sempre ligada ao Casinos do Algarve, com esta super espelha noturna. E agora é que há umas surpresas. Mas penso eu que o primeiro carro a passar aqui será o carro número 35 do João Castanheira e da Carlota Teles, eles que vêm de Aveiro e que apresentam-se logo aqui com um Ford Fiesta e um R2. Acho que é o Avata. Eles que têm o carro preparado para dar o Speed. Este carro tem a particularidade que já foi conduzido pelo Max Vatanen, que é filho... Já vê que eu uso você, né? Já com som. Mete-se do meio da estrada, Beto. Mete-se do meio da estrada, Beto. Mete-se do meio da estrada. O gajo não tem bons para aquilo! Não tem bons para aquilo! Porque é o mesmo dia da Tenares na terra. E aqui eu puxar as potas. Estão preparados para puxar as potas. Não sei. Sim, eles puxar as potas ali e eles comentem que eu puxar as potas. Ah! Pois, como é o caso? Isto tem trazido de um tiro. O meu está aqui. A questão é... Vê lá, coelho. Não posso largar. Não posso largar, então. Não dá para ver. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Está aqui. Não vou. Lá apurava o depósito combustível. Não é fácil. Não tem nada. Novo. O carro está aqui. E o carro está em casa. Carga-noze. 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 o Renato Pitta e o Rui Moreira, ele escavaia do Norte, volta aqui ao Rallys 10 anos depois. Ele conseguiu fazer o Rallys também, ele está em seu lugar. Já participou também do Museu Europeus e do Troféu Renault Clio Alpine. Vamos vê-lo a passar aqui, Renato Pina, o carro número 21. O que parecia aquilo mais baixo. Ele se torna o Rallys 10 anos depois. E aí Vamos lá. E agora vamos então, se calhar, ter o carro número 16, o Vitor Carolino, ele aqui em Algarvio também, e o Pedro Aconde, de Portimão, o Algarvio, o Vitor Carolino, que faz a sua estreia, e traz o Mitsubishi Lancer, um Evo 9, perdão, um Evo 4, e tem aproporcionado, e tem trazido o Rally Casinos de Algarvio aqui, bem no centro e bem no coração de Lagos. Parece que já ouísse qualquer coisa, vejam lá se é espanhol. Renanar espanhol. Estou um bocadinho às cegas, portanto, nem é só um bocado da falta de vista. Será o 36? Aí está o quê? É o 36, o azulinho do mar. Vamos agora. Oi, vem lá, eu provoquei o malduto dos eates, e ele agora faz isto. Vamos agora a amar de mexer por ele. Ele é espanhol, mas percebe. Ora, aí está. Vamos lá. Também foram os pneus. E agora vai ter aqui mais uma outra passagem. Puxem por eles, pá. Puxem por eles. Puxem por eles. Puxem por eles. Exatamente. É isso, não é? Vai para rumo à bola. Faz-te umas lateradas fixe que a gente também gosta de dormir. É, o velho que fez foi com esse. E agora vamos voltar ao Algarve e vamos aqui assombrar o António Gago e Paulo Amorique que vem de Coimbra. Ele que é muito experiente e juro eu que vem aos comandos de um forescorte velhinho entre aspas, forescorte MK2. O António Gago que é o pai do Diogo Gago que é uma grande promessa. Ele que venceu há dois ou três anos aquele troféu da Peugeot. Júnior ainda, o Diogo Gago. E agora aqui o António Gago, o seu pai e navegado pelo Paulo Amorim é de Coimbra e é um navegador também muito experiente. Este forescorte era em 2019 um forescorte vermelhinho. acho que até que aparece no teaser da apresentação do Casinhos do Algarve a fazer uma rapejadazita em Portimão. Vamos lá ver se ele hoje vai aqui a rapejar que a gente gosta é disso. E aí? Nem é assim, Marco? Estás aí bem em cima? Vé lá seus da rapejo bem para cima de Tipa. O forescorte é um K2. Míticos. Carros, tração traseira e requeta. Faz-me lembrar o meu... Dados de 1200. Muita galheta quase que apanhei eu com o meu bem. Juro eu que é mesmo um forescorte que aí vem pelo António Gago e navegado pelo Paulo Amorim se for o 37. É isso? Uau! Vem que está. Exatamente. Vamos agora ao moço de sombras. Está habituado a andar de lado. Vem que está o quê? Controladinho. Controladinho. Isto foi só controlado. António Gago. O Paulo Amorim. O Mk2. Vamos ver se ele consegue. Fazer ali um rabojanço. Claro que os rabojanços têm perda de tempo às vezes. Mas pronto. É o que a gente gosta. Deixa lá os tempos. Este carro aqui é preparado pelo Amorim. Tixa. Ali está. Vamos ver. Agora lá em cima. E agora? Vocês façam barulho! Vocês veram se eu sou um pedido e ele é um pedido. António Gago e Paulo Amorim. É ganoso. Acho que ele é ganoso. É ganoso. É ganoso. É ganoso. É ganoso. É ganoso. Já perdeu tempo com isto. Perdeu tempo. É ganoso. Não é? Eu até ando bem. É ganoso. É ganoso. Eu estou a xateando lá porque este não é pegador. É ganoso. Caralho. Eu não vou avisar. e agora também do centro da Marinha Grande o Rui Lopes e Nuno Alves se for o carro 2-2, 22 o Renault Clio Rally 4 eles também têm andado bem nesta época, portanto vamos ver se aqui também vão fazer isso e vão colocar o Renault Clio um carro que é assistido pela CRN Competition deixando o Renault Clio Rally 4 realmente estes caros são simpáticos vamos ver o 2-2 é o Rui Lopes e navegado por Nuno Alves pode ir para o barulho pode ir para a espia pode ir para a espia boa apresentação pode ir para a espia mas este anda bem este será um Renault não vejam lá se será um 22 o barulho faz o barulho está ok às vezes até faz lembrar mas o original não puxa por eles que eles querem os outros passam a ir a dormir está bem acordado está bem acordado ele provavelmente o que vem pra nós exatamente temos que puxar por eles E ele até levantou a rodinha. É para fazer com ele. Mas o pessoal devia estar a fazer um monte de barulho para ter palmas. Estão aí todos a intervir. Piloto que vem agora a seguir com um pequeno Citra Van Saxo. Ele também é pequeno. Um piloto ainda muito júnior, muito jovem. 16 anos apenas. E é o seu navegador, o Nuno Duque, que conduz o carro nas ligações das ligações. É todos os músicos que robam o carro e vêm a fazer o rally. O seu navegador, o Nuno Duque, conduz o carro nas ligações e o Carlos Marreiros Júnior mete o seu Citra Van Saxo a cantar. Ele que também é sobrinho do Márcio Marreiros, que também mais lá para a frente virá também passar aqui nesta Zuma Especial dos Langos. Portanto, puxem por ele que o Puto merece. Puto no melhor sentido da palavra. Com 16 anos, será promessa? Será loucura? Não sei. O que é ser é que ele tem dado conta de si e do Citra Van Saxo. Também o Nuno Duque não o facilita. Então, vamos ver se isto corresponde à verdade e se o carrinho que ele vem a conduzir o seu Citra Van Saxo é o número 38. e oito. Parou? Ele mudou o carnaval. Parou. Ele viu uma bocada qualquer. Já está. Vamos ver se... Vamos ver se... é o Carlos Marmelho Júnior, 16 anos, a conduzir o pequeno Citra Van Saxo, número 38. Vamos ver. É lá. É lá também. Estú iti? É lábara. Oh, eu não acho. Ah, é o caralho! Não sei se é loucura, mas para já a trilha subiu! Já, é o melhor! 16 anos, será a promessa, será a loucura! Deixa continuar! Aí veio ele outra vez! Muito bem, puxa o brilho! Vejam lá como é que ele faz lá! Júnior Pedro! De Júnior Toco! Epá, eu gostei! E o que está a mostrar com a velha franja! Veja, é muito bom que conseguiu entrar do lado mesmo! Muita calma! Viste como ele entrou na primeira aqui no retorno? Conseguiu entrar a levar-lo? Muito bem, puxa! E até mandou o carro! E agora do meio, do Atlântico, mais concretamente ainda da Madeira, vem o Renault Manu, 4 RS! Ele que está a fazer também uma estreia aqui nos casinos do Algarve! Ele que vem da Madeira, Nuno de Figueira! E Sandra Pita! Se corresponder à verdade, é o carro número 25! O Renault Clio! Pá, gostei do miúdo, pá! Muito bom! Com 16 anos a conduzir assim, vai lá, vai! Agora ele leva à fasquia, para o Nuno de Figueira, que é o senhor que se segue! Ele que vem navegado pela Sandra Pita! Que vem da Madeira! E que fazem a sua estreia aqui no Casinos do Algarve! Parece que já ouve-se qualquer coisa! é o que é? Se tiverem um 2, um 5, um 25, corresponde à verdade! é o que é? É o que é? Está muito bem! Não faz mal! É pra aqui, é pra aqui! Não faz mal, não faz mal! 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 Nuno Figueira e Sandra Pita! Não faz mal! Vamos ver agora a segunda passagem lá em cima! Vão certamente corrigir e fazer ainda melhor! um pouquinho do outro lado! Um pouquinho do outro lado! Temos já frutos! Melhor ainda! Um pouquinho do outro lado! Foi a passagem do Nuno Figueira e Sandra Pita! Eles que vêm da Madeira! Eles também vão tomar tomar mais ou menos! É, tudo bem! É, tudo bem! E agora vamos ter a filha a andar mais rápido que o pai, Filipa Tintim! Ela que veio também de Alfeira, mais concretamente Ferreiras! E é navegada pelo Fábio Reis! Ele que é também... Às vezes também é piloto! E... Perdão! Ele que é navegador! Já foi navegador campeão do sul! Como navegador! Ele que vem de Coimbra! Vem a ajudar a Filipa Tintim! A mostrar ao pai o Vasco! Como é que se anda! Ela que é a única piloto que está aos comandos do volante! Temos várias navegadoras! Mas, a acontecer, a Filipa é a única! Ela que dizia, ainda nesta semana, numa entrevista que deu, que gostava de chegar à frente do pai! E também, assim como gostava, de fazer o campeonato todo do sul! E, quizá, um dia, chegar aos nacionais! Portanto, ela tem certeza absoluta que vai mostrar a quem queira avaliar esta grande piloto ao navio para que tudo se proporcione no melhor para ela! Ela que o Andressa foi navegar o pai do Vasco Tintim e já está aqui! A passar por trás aqui da Câmara Municipal! Vamos ver se... Será ela que aparece aí com o carro número 43! Puxa por ela que ela também me conduz! Vocês vão ver! É um grande e três! Aí está ela! Um bocado também acabadinho de chegar! Tal e igual como aconteceu com o seu pai! Aí está! Não passa nada! Vamos embora, Filipa! Puxa pela Filipa! Ela que vai querer andar rápido nestas casinhas do Algarve! Filipe Tintim e Fábio Reis! Ainda vem aí outra vez! Puxa por eles! Aí está ela com um tonzinho rosado no carro! Olha! Olha! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Jornadilho! O Filipe e o Fábio! A dar muito bem contra a si! Gostei do ele! É! 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 Está aí as mulheres aí... Não. Muito bem. Não, para ter a mulher daqui! Só já para o Fábio. Porque eu sábio... Acho que não. Não, não. e agora se tudo correr bem também de Albufeira e navegado por um homem do Mon Carpacho o António Correia e o Florival Neto eles que vêm com um Peugeot 206 GTI normalmente eles utilizavam o Evo 7 o Evo 6 6, 6 ou 7 era um Evo é um Evo correr bem de um Prival 3-3 António Correia e o Florival Neto António Correia da Albufeira e o Florival da Mon Carpacho eles também já são dupla habitual e nestes casinos do Algarve também vamos ver como é que eles se apresentam aqui com o seu Peugeot 206 parece que já ouvi-se qualquer coisa este também vem ferro se tiver um número de 30 e 3 está tudo a correr bem isto também vem ferro é parece que vês calhar de pedras de todos aqui e aí oi está atropejando bem é oi oi afinal ele trouxe o Micho Micho o Evo 6 afinal ele trouxe o Micho Micho um Infantrio Flaco estava instinto como Peugeot e traz o Micho Micho Isto pode acontecer. Se for o 33, é a mesma pessoa. No final, o que eu vou começar a oferecer por Bichu Bichu! Vamos chamar! Vamos chamar! Como é que é possível? Como é que é possível? O peito ronronar era uma coisa diferente. O que eu vou estar a fazer agora? O que eu vou estar a fazer aqui? Isto tem outra vez aqui! O que é que está lá em cima? Eu acho que é o seu favor! Eu vou tentar a turística e a turística. Eu os trabões! Isto é António Correia! O que é possível? E de seguida voltamos ao centro, voltamos à Leiria! Com mais um e um outro que... De lá vem... Paulo Santos da Mércio! Eu não sou. É pra eles eu vou estar a fazer aqui, eu vou mostrar hoje! Olhem para o que é que dizes no carro. Passando aqui a brincadeira do patrocinador. Paulo Santos e José Marques de Leiria. Carro 32. Os outros não se querem aquecer. Isto era que é? Não era legal? Não, não era. Não era legal, não era escutado. Não era escutado. Mas também já sabe, o Mitsubishi também estão fora do coração. Não, é só fiz. Mitsubishi, Corse, o Ford Escort e o... E outro? Ele foi alimentar. Sabe, ele está boa. Eu vi o Skoda no trânsito, e até a Arbato com o pneu. O Guajalei está... Isto não me vê ainda mais. Mas já... Acho que a Arbato... Corresponde ao carro 32, Paulo Santos e José Marques. Eles que vêm do Raulis do centro. Agora cá está. Dizem que chegou. Que bom? Faça favor de entrar. Não sabe-se. O que é que acha? Não sabe-se ou o Peugeot? Ou o Peugeot? Ou o Peugeot? Exatamente o carro 32. Vamos lá ver lá em cima. Como é que ele se comporta? Não está mal? Não está mal? Não está mal. Não está mal. Mas agora... Vamos ver a segunda passagem. Está bem, vamos lá. Sim, vamos lá. Obrigado, Paulo e Paulo e Paulo e Paulo e Paulo. Ao Santos e José Marques. Já deu o tirel, ok? Já deu o tirel, ok? E agora o senhor que se segue, vive há bastantes anos em Albufeira, Gonçalo Rodrigues, navegado por André Barras, de Faro, um também navegador muito experiente, principalmente no TT, onde ele normalmente anda. Este carro também preparado pela Teodosos Motorsport, um Mitsubishi, um Evo 6. Se for o carro 19, é exatamente isto que estamos a dizer. Gonçalo Rodrigues e André Barras. Vamos ver como é que eles apresentam aqui o céu ou é vocês. E o que eles apresentam aqui? E o que eles apresentam aqui? Um beijo de barulho. É? Não, não, não. Vamos ver se realmente é o carro 19, como vos digo, estão às escuras, às cegas. Exatamente. E vamos ver como é que eles se comportam lá em cima. Vamos a puxar por eles. Já vim com os dois melhores. Doutor Rodrigues e André Barras. Doutor Rodrigues e André Barras. Com o level 6. Por acaso este até não é muito ruidoso. Bem simpático, bem simpático. Vamos ver a segunda passagem. Revolução. Rodrigues e André Barras. E vamos agora passar também a um tributo já habitual também aqui nos Rolins do Sul e ele que também é vice-campeão do Sul. Viena Martins e Vítor Viegas por escrever de Portimão e apresentam aqui o seu Renault Clio 3RS. Os gajos metem-se a derrubar e põe-se ao seu horário, não sei o quê. Preparar também para o seu horário. Mas outros estão se cagando. Ok. E se não passar o navio que estava em último e deu para aí três voltas ao retorno. Naturalmente no seu agrupamento. Como já tinha a coisa perdida e fez-te uma coisa. Foram o carro 27 e o Viena Martins e o Vítor Viegas que veio lá dentro. À partida será isso? É uma bruta toda. Não, 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 não... . Parece que sim, parece que é um Renault Clio de Viana Martins, vamos ver. Carro vinte e sete Carro vinte e sete Entrou e fiz Vamos ver a segunda passagem É? No ano passado estava um velhote A força dos quadrados O A, acho que era o A Vamos a puxar por eles Carro vinte e sete 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 E agora lá bem de cima, Fiana do Castelo e de Amarante, Nelson Silva, Fiana do Castelo e Paulo Silva de Amarante, eles que vêm aos comandos de um Toyota Yaris Proto, mas é um carro que é produzido na Polónia, tem um coração EVO 10, com uma caixa sequencial, é um carro que tem estado a andar muito bem também, ele que se estreou aqui em 2021 e fez nó como terceiro à geral, trocou de carro por este, vamos lá ver como é que a coisa corre e se corresponder ao carro número 6, é o Nelson Silva e o Paulo Silva que vêm lá dentro, eles que vêm bem lá do norte do Viana do Castelo e de Amarante, com um Toyota Yaris Proto, com um coração irrequente, e ele já vem cá, vem, o outro lá a partida tem uma reta assim a porreira, vamos ver como é que ele se apresenta aqui. se for o carro número 6, é esse Toyota Yaris Proto, já também puxem por ele. vaivir, vá, vaivir. vaivir, vai perí. vai perí. Não tem nada, não tem nada. Olha o cheiro aqui abaixo. A gasolina, tudo, não é? Entrodurados. E agora podemos dizer que estamos a meio do espetáculo, vamos levantar à casa de banho, comer umas alcagoitas e vamos voltar. E se tudo correr bem, vem o Paulo Correia e o Filipe Oliveira, eles que vêm do centro também de Coimbra e apresentam-se aqui com o Renault Clio, um Rally 5. Ele que o ano passado apresentou-se aqui e acabou por vencer também as duas rodas de trizes, vamos ver como é que ele se apresenta aqui, será o carro número 20. Oi, peraí. Parece que já se apresentou bem. Vamos ver se ele corrige. A telereza pública é que é tu a julgar. O carro número 20 será o Paulo Correia e o Filipe Oliveira, o Renault Clio. Deixa que ficar deixando aqui! Co. h tendedão como é que você apresenta ela? É algo que não eu sinto o que? E aí está ele uma vez mais aqui na rotunda de Lagos. E aí está ele uma vez mais aqui na rotunda de Lagos. E aí está ele uma vez mais aqui na rotunda de Lagos. E aí está ele uma vez mais aqui na rotunda de Lagos. E aí está ele uma vez mais aqui na rotunda de Lagos. E aí está ele uma vez mais aqui na rotunda de Lagos. E aí está ele uma vez mais aqui na rotunda de Lagos. E aí está ele uma vez mais aqui na rotunda de Lagos. E aí está ele uma vez mais aqui na rotunda de Lagos. E aí está ele uma vez mais aqui na rotunda de Lagos. E aí está ele uma vez mais aqui na rotunda de Lagos. Que foi ele também que é um jovem piloto. E vem navegado pelo meu estimado amigo Nelson Ramos de Faro. Ele que também já foi piloto e comissário técnico também. E que o Nelson deve haver aí uns 24, 25 anos que já anda metido nestas coisas. mas ainda ontem estava a falar com ele e ele disse-me que devia ter aí umas 180 provas oficiais. Calculem vocês, ele também está muito dedicado a todo o terreno e vem aqui com o João Gago e ele com a sua experiência a tentar pôr o João Gago, também filho de um outro, João Gago também muito conhecido, pelo menos lá para aqueles lados do assaltamento. João Gago e Nelson Ramos, o carro número 26, o Nelson Ramos também que divide uma paixão também comigo que é as bicicletas de todo o terreno, ele que é o presidente do clube BTT da Conceição de Faro. E de vez em quando anda de carro também, querendo andar, sempre com muita terra à mistura. João Gago e Nelson Ramos, se for o 26, bate certo. Vamos ver se é o número 26, o Peugeot, 108 Rally. E aí, vamos lá. É, cadá o Jequivinho, gravando o Sejo. Apenas o segundo! 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 23, 24 anos! Também já vimos aqui passar um com 16! Por isso... Vamos agora! Outro! 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 E vamos voltar ao centro e vamos voltar à Leirinha. Como se dizia, veio uma armada do centro de Portugal e concretamente de Leirinha. É ele, Isaac Portela e navegado por Velardo Miguel Suzano, vem com o pequeno-grande Citra BNC2 e Isaac Portela que dizem os apontamentos que há 16 anos esteve aqui, ele que vem com a intenção de ganhar um número de x1. Vamos ver se for o carro número 30 corresponde à verdade. E vamos voltar aqui outra vez. Eu vou puxar por ele antes. Vamos voltar aqui outra vez. Eu vou puxar por ele antes. Vai voltar aqui outra vez. Vamos a puxar por ele. Este C2 a passar aqui bem rápido. Pelo menos àquilo que os olhos conseguem descoordinar. Eu estou mais nervoso. É. Eu estou mais nervoso. E vamos agora para a minha terra, o Loulé, Nuno Venâncio, o meu amigo, padeiro da Malhada Velha, o melhor pão de Loulé e arredores, quiçá Marte, ele que vem navegado pelo Rui Serra, o Nuno que quer andar rápido foi buscar o Mochiquense, Rui Serra que conhece bem, bem aquele asfalto e bem aquelas curvas, eles que veem com o Mitsubishi um erro 7, o Rui Serra é capaz de ser o recordista do Sul em presenças como navegador e é muito experiente. Vamos ver se está a vir. Vamos ver se está a vir. Vamos ver se está a vir. Onde é que ele ficou? Onde é que foi aquele... 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 Onde é que foi aquele pão? Está a fazer a massa ainda. Opa! Eu não posso acabar o sesto, mas eu torno-lo logo a luva toda. Está a fazer a massa. Essa essa... Onde é que ele está indicando... Pois não sei, o que é isto? Vamos a puxar por eles! Agora cá está! É morrido! Que difícil! Por a câmara! Por a... Luís! Luís! Muito boa! Muito boa! Ah, eu vou deixo a câmara! É uma vez! Mas não o povo chega toda a refeição! O gajo já pode ir... O gajo da câmara já pode ir tocar de cuecas... Já pode... Olha o gajo ali! Ai ai ai! Já pode tocar! Pouco por pouco! Pouco por pouco! E agora vamos bem lá para o norte da Vila Nova de Boiares Gonçalo Henriques e António Santos Eles que vêm com o Kia picando Eles que têm acido a sensação no Fpac Junior Estão lutando por esse título Vamos ver como é que se eles metem aqui o Kia a picar bem Se corresponder ao carro número 28 é o Gonçalo Henriques e o António Santos que vêm com o seu Kia picando a picar aqui o andamento Ele também um piloto jovem Vila Nova de Boiares para o centro de Macos e aí 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 Vão estacionar? E aí o melhor não E aí . 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 mas é uma coisa para aguentar. Agora vamos ter um piloto de Fafo, Mário Castro e Ricardo Cunha que se apresentam aqui nesta Super Especial de Lagos com um Ford Fiesta, um R2T ele que é candidato a vencer o agrupamento P2 portanto deve vir forte e confiante Mário Castro e Ricardo Cunha o carro número 23 bem de Fafo terra de Rally a terra em que gosta de ver Rally e onde normalmente há muito espetáculo naquelas estradas e caminhos de Fafo o carro vamos ver como é que ele se apresenta aqui no asfalto da Super Especial de Lagos já se ouve qualquer coisa vamos ver se é o carro 23 aqui do outro lado da câmera parece ser bem um Ford Fiesta vamos ver e vindo aqui está ele está dentro da frente Mário Castro e Ricardo Cunha o Castro também tudo feathers que ainda vou voltar aqui mais de uma vez dois dois Mário Castro e Ricardo Cunha. E agora vamos voltar também a uma presença habitual nos Rallys do Sul. Ele que traz um foz-corte, o RS Cosworth. Pedro Leone e ele que é navegado por Bruno Ramos. O Pedro Leone que é fiel ao seu foz-corte, Cosworth, desde 2013. E ganhou em 2010 e ganha em 2013 a classe de roupa aqui nos casinos do Algarve. O foz-corte Cosworth. E se for em 2014, o Cunha da Verdade. O B.L. estava. O B.L. estava. O B.L. está aí. O Forz-corte. Não, acho que este é o B.L. É o Forz-corte. É o Forz-corte. É o Forz-corte. É o Forz-corte. Não dá, é, é. Mas já o B.L. veio de português aí. Qual é o que eu tenho mais a ver? É o Forz-corte. Mas, é porque há o B.L. em Bruno Ramos. Esse carrozinho tem mais. Simpático por aqui. Já sabe lá para trás da campanha. O C.L. está aí. Cut stick. Vamos ver, pois é que é? Quando eu tenho mais-me, eu tenho mais. Agora, vamos. E agora vamos ter de Alvancelos, vamos dizer que também é dos meus lados, ele que venceu o ano passado aqui, os casinos do Algarve, Rui Rijo e Miguel Luz, foram os vencedores o ano passado, aqui dos casinos do Algarve, os que venceu em despedida de segurança, o Evo 100MR, o mesmo carro que apresentaram aqui o ano passado, vamos ver como é que ele entra aqui, é o carro nº2. Rui Rijo, o homem das piscinas! O carro nº2. 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 E a partir de agora posso estar com isto tudo enganado? Se tudo correr bem, fui a que troquei os números e o 29º ano Passou para o 30 Portanto pode ser agora aqui a surpresa de vir o carro número 2 Ou vir o carro número 15 Tem que vir um carro Tem que vir um carro Ajudem-me, é o 2 ou o 15 É o 2, é o 2 ou o 1 para troca, Rui Rijo Fez para o ano passado, vamos a puxar por ele Bom, vamos lá Vamos lá Rui Rijo, Miguel Vário 2 Está-lhe bem Vem dar um mancil Passe outro aqui um carro e isto está a correr bem, hã? Isto está louvando os piores. Isto está o quê? Vem ajudar. Também a defesa a andar bem. E agora sim pode ser que isto entra nos reixos. E tínhamos aqui o carro número 15. Nelson Trindade e Raquel Graça. Mais boa navegadora e os que vêm de Castelo Branco. E provavelmente trazem um Evo 10. Nelson Trindade e Raquel Graça que têm a particularidade de ser um casal. Mas um casal daqueles verdadeiros. Portanto é Marinho e Mulher. Ela está a dizer, oh amorzinho anda mais rápido. Ou se ela mete a mão na perna, então é que anda rápido. É muito diferente. Vamos ver se isto é o carro número 15. Será realmente o casal. Nelson Trindade e Raquel Graça. Os que vêm é de Castelo Branco. E podemos dizer que vamos começar a entrar no top 10 deste horário aí Casinhos do Algarve. Portanto essas pessoas que vocês estão aí a aguardar ansiosamente estão quase a chegar. Daqui é que são 3. São 2. São 3. São 3. São 4. São 4. São 3. São 3. Exatamente, carro número 15, o casal, pois vem dentro da suportora. A passagem de passada, muito bem. Eu quero parar aquele dia assim, amor, agora tens de passar ali como deve ser o que as pessoas querem. As pessoas querem espetáculo. Não me deixe cabo da cabeça. Dá para esta casa, não é? Vamos ver, vamos a puxar por ele, gente. Aplausos 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 Vamos ter agora mais um Mitsubishi, tipo Evo Nova, ele que costuma andar, ele que é suriano, Rui Borges, e navegado por Luís Ribeiro, ele que conheceu a cadeira, um Toyota de 4. Vamos ver se é realmente o carro número 9 do Rui Borges, e aí vem. Dá barulho de baixo? Não, não. Foi abaixo. Um rio. Parece que há aí qualquer coisa. Partiu-me o cabo. Ah pá, sim. É tal, mano. Prontos, tem-se uma regra. Partiu o cabo. Ainda não passou aqui atrás no edifício da Câmara Municipal de Lagos. Gasolina não deve ser falta. Algo que se passou. Vamos aguardar que ele... Oi, já faz barulho, ressuscitou. Vamos esperar por ele e vamos puxar também por ele. porque queremos é espetáculo. Pois acho que eu estou vendo aqui. Vamos ver se é o carro número 9. Ele está com qualquer coisa. Com problema. não é? Muito bem. Vai, calma. Está ali com alguma coisa que não está com o meu quente? Acho que ele não estava. Está ali com muita falha de combustível. Vamos ver se é a segunda passagem é mais generosa que a primeira. Vamos puxar por ele a ver o que é que se passa. Está aí, está aí. Está com problema. Está aí, está, 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 está. Está aí, está aí. Está aí, está aí. O que foi o que o Rui Borges conseguiu tirar da sua máquina que não estava a ajudar, acho eu? Isto não está muito bom, não está bem. Não está, não. E voltamos mais uma vez ao Centro e a Leiria. Ele que tem sido um dos protagonistas do Rui Borges do Centro com o pequeno saxo, Fábio Santos e Ricardo Sismeiro, o carro número 29. E estamos a entrar na letra final. E vamos puxar por eles que eles sejam protagonistas do Centro e queremos que eles sejam protagonistas do Centro. Puxa por eles. Vamos ver a rodinha no mar. Vamos voltar que já veremos na segunda passagem. Vamos ver se ele levanta a rodinha também para nós. Quem me bloquea. Ah, sim. Quem me bloquea aqui o que é que era? Isso aí, era você. Mas ele tinha que ver com o Cardal. Sim. Bom dia, ele está bem. Ah, isso aí é. Só um calão. Me desceu. E agora já vamos começar a ter pilotos bem-conhecidos e que lá vão pintando o desembro das classificativas. Temos André Cabeças e Diogo Costa. Eles que vêm com um bonito verdinho, o Mitsubishi Mirage, um EVO, é um protótipo e que tem por base um EVO 10, ele que está a tentar ganhar o grupo do X6, é um carro que tem andado muito bem e é bem bonito, o Mitsubishi Mirage, não muito usual aqui nos nossos Rallys. André Cabeças e Diogo Costa já ir bem, se for o carro nº 4, está tudo certo. Parece-me que é ele mesmo que vem aí, vamos puxar por ele, nesta rotunda. E aí, vamos lá. Vamos fazer barulho agora, para ele andar bem rápido. Vamos lá. Vamos lá. Bora. 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 Aqui está. Atenção. Porém, isto é o carro do André Cabeças a Diogo Costa. Não é? Olha aí, esta é a partida. Olha lá, está. E vem o outro aí também, isto é triboado. Cara, o número 10! Pronto, Carrocho e Pedra Silva, vamos ao Lentjana. Vão voltar aqui outra vez, vamos puxar por eles, vai dar espetáculo! Vamos lá! E aí, oi! E aí, oi! Aí, oi! Aí, oi! Aí, oi! E aí, oi! E aí, oi! Um, oi! E aí, oi! E aí, oi! É, oi! E aí, oi! Portimão e o seu navegador de Bully Game Barlovento e Soltovento juntos Márcio Marreiros e Ricardo Barreto com o seu Skoda Fábio R5 Já aí está, vamos ver-se é o carro nº 7 Faça um barulho que esta malta anda pá, faça um barulho É do Portimão, é E está aí ele, faça um barulho que puxa para ele Lá de Barreiros e Ricardo Barreto Ah, eu vi, está muito O pequeno Henriqueto, Skoda Fábio Ainda há pouco o Júnior também passou bem E ele agora ao passar também aqui muito bem É de feito de família Vamos fechar Vamos lá Joga Muito bem Visto o Atletico Visto o Atletico Ah, Martimão, Martimão Ah, Martimão Ah, Martimão Martimão, foi top Ah, foi a nossa representação E agora vamos ter o conterrâneo meu também, Ricardo Filipe e o Fernando Almeida, ele também que é de Monchique. O Ford que vem agora com o Ford Fiesta 1R5. E será um carro 5 e é o 37º carro a passar aqui esta noite. Estamos a aproximar-nos do Top 5. Ricardo Benicolé e Fernando Almeida de Monchique. O carro da equipa Racing For You. Vamos ver. O carro número 5. A minha escoda também é. Não acha que não é? Parece que é um Ford. Puxa por ele. Vamos lá. Ford Fiesta. O Ford Fiesta fazia assim, viste? Fogo assim. Fogo, fogo. 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 Mas aquilo é o mais coiso. O Focus é o Fiesta. Não, acho que é o Fiesta. É o Fiesta que eles vão anunciar na partida lá. E agora vamos ter um carro com carisma. Mitsubishi Carisma GT. Que vai ao escolar dos Carlos Ferrandes. E navegado por Walter Cardoso. Eles que pode-se dizer que são vencedores a título da Taça de Portugal de rallyes porque venceram a edição de 2014. A única. Vamos ver agora como é que eles vão aqui dar conta de si. Eles que são o 38º carro estamos já, já a caminhar para o fim. E o melhor está sempre para o fim. Vamos ver se é o carro 69. Um número curioso. Vamos ver se é o carro com esse número 69. um carro com carisma. Vamos puxar por eles. e vamos ver se é o carro com carisma. Vamos ver se é o carro com carisma. O mais fixe que eles já vi também é quando no autódromo. Os carros lá no carro. vamos ver se é o carro com carisma. Vamos ver se é o carro com carisma. e vamos ver se é o carro com carisma. E vamos agora para a dupla que vem de Serpa. Carlos Martins e Daniel Amaral com o seu Citroën NC 3R5. um carro que também foi usado pelo Bernardo Souza. O carro com o número 3. 39 de carro. E faltam dois carros depois deste. O Carlos Martins e Daniel Amaral O Carlos Martins costuma ser um piloto rápido e muito competitivo. Vamos ver como é que ele se passa. Como é que ele passa aqui. Vamos puxar. Vamos lá. Vamos a puxar para os pilotos. Para eles se puxarem pelas máquinas. Aí está ele. Vamos ver se é o carro número 3. Que pensa que sim? Mas si. Debbia o surprisingly. Que é o Citroënカommon. Se é a Citroën. Citroën, C3! Metou o pinto no lugar. Aí está, para o lugar, e o jogador. Mas há palmas para o jogador. Está arriscado a sua própria vida. Vamos a puxar por eles! E agora C3! E agora um carro que vem com o número 88. O Hyundai! E vinte ao Rádio 2. Conhecido pelo nosso menino bonito. Do MotoGP. Cinco vitórias. No MotoGP. Miguel Oliveira e Carlos Magalhães. Ele também é antigo. Campeão! Campeão Nacional como navegador. Portanto, Miguel Oliveira. Lagos! Vamos puxar pelo Hyundai. Ou seja, pelo Miguel Oliveira. Que vai fazer esta retunda com o joelho de fora. Ele está habituado. Vamos ver como é que o Hyundai vai. Vai depender de vocês. Lagos! Mostrem que hoje! Somos a capital do Rádio! Aí está ele! Pode ser o carro número 88! Lagos! Mostrem que estamos cá! E nesse esse é o 88 mas se for. É Miguel Oliveira! E Carlos Magalhães! Obrigado! 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 E então vem! O menino bota ao jardim, bota o guiapim, 5 vitórias e vamos agora aqui vê-lo outra vez, puxa por ele! Está bonita agora! Está bonita agora! Aqui é da Almada, mas muito frequentemente visto ao Caio Mais de Azul e realmente ali no autónomo de Portimão. E agora, senhoras e senhores, escusando e dispensando qualquer apresentação, estamos já à espera do Ricardo Teodosio e José Teixeira, que mais linda aí vir de Rádio II. Ele foi campeão nacional em 2019-2021 e o ano passado veio dar espetáculo aqui para nós e consagrar-se perante o seu público a vitória no Campeonato Nacional 2021. Senhoras e senhores, vamos puxar bem por eles pelo Ricardo Teodosio, porque normalmente sabem que ele é o menos show e vai dar show com certeza, e ele que está a liderar este Rádio e Casinos. Já aí vem! Preparem-se! Puxem por eles! Já passou por trás do edifício! Vai chegar em instantes aqui nesta rotunda! Vamos! Levem o Ricardo Aldoio! Vamos lá! O caralho! Segura! Segura! Vamos! Vamos! Segura! Vamos! 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 Vamos puxar por eles a mesma vez! Vamos pôr este carro no ar! Aí está! Vamos lá! E assim temos a super especial de Lagos terminada o ano passado. Ainda podíamos ter aqui a surpresa de ele voltar outra vez, mas já não se está a competir. Muito provavelmente já não vem. Amanhã, às 9h45, começa a classificativa no Churrão, 17,600 km. A seguir a do Monchique, com 10h250, às 10h25. A outra passagem no Churrão, às 11h. E a segunda passagem, Monchique, às 11h48. E marcamos na super especial de Portimão Encontro, às 14h45. Lá estaremos para mais espetáculo. Obrigado pela vossa presença. Obrigado por me terem atorado. Espero que venha mais! Espero que venha mais! Não se vai tão enorme o verbo vai dar uma coisa que está ali na guia. Será o fós-scorte? É o fós-scorte a fechar! É o fós-scorte cabrinho! E veja! Vamos puxar por ele que ele está ali, uma gravijada grande! Vamos puxar por ele! É uma atração atrás! Vamos ver a hora! Vamos puxar por ele! É uma atração atrás! Vamos ver a hora! é? Vamos ver a manhã que vai ser lá, aí. Aquela tuna... Uuu, aquela tuna! É uma atração atrás! E agora sim, até amanhã, boa ameaça em casa. E agora sim, até amanhã.